Olá, eu sou Sérgio Bertolucci, comigo aqui mais uma vez o Pavani. Quando o treino é forte, a intensidade ele tá aí. É sempre bom ter um parceiro que manda bem, pega firme. Você também pode fazer junto com a gente um treino Tabata. 20 segundos em alta intensidade, descansa 10. Roda a vinheta aí, vamos começar. 5, 4, 3, 2, 1, GO! Round 1! 3, 2, 1, STOP! 3, 2, 1, GO! Round 2! 5, 4, 3, 2, 1, STOP! 3, 2, 1, GO! Round 3! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Round 2! 5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! Round 5! Round 5! 3, 2, 1, STOP! 5, 4, 3, 2, 1, GO! Round 6! 5, 4, 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E venha fazer parte do time Xtreme. Vamos.